O que é isso? O que é isso? O príncipe Njiobu. Filho de Azuri. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixe-nos. Esse é o James. Confio nele com a minha vida. Ele fica com a sua permissão, Rei de Chaka. Como quiser. Descansar. É bom vê-lo depois de tanto tempo. Vejo que está sadio. Graças a Basti, estou com saúde. E nossa casa. Não tanto. Houve um ataque. Esse homem... Ulysses Klaue roubou um quarto de tonelada de Vibranium de nós. Colocou uma bomba na fronteira e escapou. Muitas vidas arruinadas. Eles sabiam onde escondíamos o Vibranium. E como o atacar. Um dos nossos o ajudou com isso. Por que está aqui? Porque eu quero que olhe nos meus olhos. E diga por que você traiu Wakanda. Eu não fiz nada disso.